Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo conforme aí prometido acerca aí das deturpações do Antigo Testamento. E antes de eu falar sobre as deturpações do Antigo Testamento, lembrando senhores que tem aqui o livro Yud-Heh-Vav-Heh, Criação de Homens ou Divindades. Bom, perguntar o que, qual o conteúdo que tem nesse livro. Bom gente, eu falo sobre as definições etimológicas do tetragrama, a pronúncia correta do tetragrama, qual é a pronúncia correta do tetragrama, mas dentro do paleohebraico, do hebraico arcaico, antes de existir sinais maçoréticos, antes de existir o hebraico quadrático, em paleohebraico, que é o mesmo paleohebraico encontrado na estela de mesa, tá, escrito em paleohebraico. Qual é a pronúncia correta do tetragrama dentro do paleohebraico, explico sobre isso. O sistema vocálico antigo do tetragrama, existia um sistema vocálico, ou seja, não vogais, né, um sistema de pronúncia, qual é esse sistema? O que é o tetragrama? As formas consideradas, abreviações do tetragrama, a historicidade do tetragrama, tetragrama, um deus com d minúsculo, ou um deus com d maiúsculo, tá? As descobertas arqueológicas do tetragrama, o tetragrama e sua esposa, algo meio que complexo, evolução histórica do tetragrama, tá? Então, lido nesse livro aqui, tá? Existe um DVD que acompanha esse livro aqui, que você pode adquirir, pra você entender as questões críticas desse livro, tá? Das descobertas arqueológicas, da pronúncia, etc e tal, que eu explico na luz do sistema bem didático e dinâmico, tá? Então, está aqui o livro, está lá no meu site, que você pode adquirir. E o manual de exegésio, que você encontra apenas só em PDF, impresso e esgotou. É um livro de 272 páginas, falo o que é exegésio, é um manual. E como exemplo da didática da exegésio, eu utilizo o texto de Ezequiel, capítulo 28, que interpreta o versículo por versículo, palavra por palavra, no hebraico, tá? O hebraico aqui, explico tudo certinho. O que quiser, só ir no meu site. Bom, gente, eu tenho vários DVDs, vocês podem entrar lá. Adquirir os meus produtos, para quem não conhece o meu trabalho, pode ir lá e adquirir esboço, tanto DVD, como palestra, caso você queira a palestra. Curso de hebraico é em DVD, recebe o certificado pela Escola Bíblica de Exegésio. Enfim, tem um material vasto lá no meu site. No final desse vídeo, você vai ver a propaganda. E o endereço do meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Então, aguardo vocês adquirirem o produto, ter conhecimento e vamos discutir. Bom, gente, no vídeo passado eu falei acerca do texto de Samuel. Eu analisando o texto de Samuel e outras referências também, eu encontrei mais duas referências acerca de não ser tenda, mas ser Deus. Está em 1º de Reis 12,16 e 2º Crônicas 10,16. O que me chama a atenção nisso é o seguinte. Por que os copistas, eles ocultaram a expressão correta? Ou seja, nós temos uma metátese aqui. Então, eles modificaram as consoantes para não dizer que o povo estava buscando outros deuses. Ou seja, quando os códigos chegaram, que é o que eu vou apresentar para vocês, os códigos já chegaram totalmente transformados. Porém, existe um tratado maçoretico chamado Orla ve Orla, tá? Porque o verbo Orla é comer, né? É um tratado que existe. Tanto que eu vou mostrar aqui o tratado para vocês e depois eu vou aqui no mesmo bolso aqui lidar com isso. Esse aqui é o tratado da Universidade de Harvard. Está um tratado que chama-se Orla aqui. Orla ve Orla. É o que vocês estão vendo aí. Essa é a capa, tá? Esse é o conteúdo totalmente em hebraico. E é justamente esse tratado aqui que explica todas as questões que existem dentro do texto. Ou seja, a questão de duplicidade de palavras, questões até mesmo teológicas, correções dos copistas, né? Tanto intencionais como não intencionais. E eu vou justamente aqui na página 168. Deixa eu pegar aqui que eu já até passei. Que é o tópico aqui na página 113, tópico 168. Que é aqui que fala que aqui são as correções de Esdras. Pode um negócio desse? Dizem que é Esdras quem fez a correção nos manuscritos e tal. E aí os copistas aderiram a esse trabalho de Esdras, tá? Começa aqui a nota 168, que são as correções. A primeira é em Gênesis 18, 22. Depois eu mostro que correções são essas. Esse aqui é um tratado, quem conhece do hebraico, um pouquinho da cultura, um pouquinho do trabalho, né? Dos maçoretas, deve ter essa obra ou tem. Se não tem, pode adquiri-la, tá? E aqui estão as referências. Essa parte aqui de cima. Eu tratei com vocês aí de Samuel. Não tratei de números ainda. Vou chegar lá. E hoje vou tratar com vocês aqui, que é primeiro reis. E segundo crônica, esse aqui é o tratado. Tá? O horro lá vê o horro lá, ok? Então, o que que acontece? Vamos lá para o meio esboço. Quando o esboço diz assim, ó. Primeiro de reis 12, 16, ó. Vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, aqui, ó, aqui, os teus deuses, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, não é isso? Aqui seria então. Então Israel se foi aos seus deuses, tá? Isso é o que está em reis. Crônicas vai fazer a mesma citação que diz assim, ó. Vendo, pois, todo Israel, que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo, que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um às suas tendas, ou aos seus deuses. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para as suas tendas. E na verdade não é tendas, na verdade é Deus. Bom, gente, eu peguei as duas expressões. Aqui a expressão que está no texto. Lelohaleiha Israel, tá? Aqui que está, para as tuas tendas. O correto seria a parte de baixo, tá? Lelohaleiha, seria essa a expressão aqui, correta, para estar no texto. Aí no finalzinho da oração em hebraico, vocês vão ver isso no cótice, que eu vou mostrar o cótice para vocês. Aí tem a expressão final que é Lelohalei, tá? Israel, para as tuas tendas a Israel. Que a tradução correta seria Lelohaive. Ou seja, então houve a transposição de letras. Que na verdade, o re, que era para estar aqui, ó. O que que eles fizeram? Transpuseram para cá, tá? Então eles fizeram essa modificação. A forma correta era essa forma aqui, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa. Esse re aqui, essa aqui é a expressão correta. O que que eles fizeram? Esse re estava aqui, e colocaram aqui para modificar. Então eles fizeram essa transposição. Tanto que os copistas, quando você chega no cótice de Alepo, nessa passagem de reis, aqui é o cótice de Alepo, tá? O próprio cótice mesmo, já peguei. Isso tá aqui, ó. Até marquei aqui. Depois as pessoas acham que não tem trabalho de dar com isso. Tenta aí no cótice de Alepo, e tenta encontrar a passagem hebraico, para você ver se é tão fácil assim, tá? Então tá aqui a expressão. Leohaleiha, Israel, tá aqui em verde. Ou seja, ele já está aqui, já modificado no cótice de Alepo. Então eles desrespeitaram. Tanto que no cótice de Alepo não existe a notação, para dizer que isso aqui é um tico nesofirim, que é uma correção do escriba. Porém, Orla, Veohla, como mostrei lá, faz essa notação, tá? Então essa é a fonte para dizer que realmente houve a correção aqui. Aqui embaixo também é a parte final, que foi modificada. Esse é o cótice de Alepo. No cótice de Linengrado B19, a mesma questão. Tá aqui o texto de Reis. Nós temos a mesma modificação, tá? Aqui, ou seja, não teve a modificação, ou seja, teve a modificação, porém aqui não está o vocábulo correto, que era Deuses, tá? Então aqui já está também modificado. Tanto em cima, quanto a parte de baixo, tá? Isso dentro de Reis. Quando nós chegamos no texto de Crônicas, no cótice de Alepo, a mesma questão. Tá aqui o cótice de Alepo, o texto de Crônicas, a mesma questão. Tá aqui, ó. Leu Haleiha, então, para as tuas tendas, e aqui embaixo, aqui, Leu Halaive, também para as tuas tendas. Então, tanto o cótice de Alepo, quanto o cótice de Linengrado, que são os dois melhores cótices em hebraico, tá? Do período de Bená, Xerê, etc. e tal, do trabalho dos maçoretas. Então, eles obtiveram um texto, ao fazer a cópia, inseriram sinais diacríticos, o que que ocorreu? Viram essa situação, e eles alteraram, ou seja, os copistas, não posso afirmar se foi Benáxer, não posso afirmar isso. Uma coisa é certa. Tanto o tratado maçoretico, Urla-Ve-Urla, diz que realmente o vocábulo correto era Deuses, era o texto primitivo, porém, os copistas alteraram para tendas. Isso aqui é uma das irregularidades. Existem muito mais irregularidades do que isso, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo. Então, estou aqui apenas esboçando, para vocês terem conhecimento, que existe sim, existe sim, mudanças de sentido, que mudam todo o sentido. Não adianta trocar a palavra, professor, mas não mudou o sentido. Mudou, não mudou. É para ir para a tenda, ou para ir para os deuses? Vamos voltar ao português aqui, tem gente que acha que não mudou o sentido, não. Eu vou ler o português aqui de novo. Olha aqui. Como que fica essa parte aqui? Não há para nós herança no filho de Assé. Os teus deuses... Está tendas, tá? Essa é a correção, não é tendas, é deuses. Os teus deuses, ó Israel. Aí vem aqui, ó. Provei agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, ou às suas casas, mas não é tendas, é deuses. Então Israel se foi aos teus deuses. Aí vem a pergunta. Para que alterar? Não é, não tem que ser da forma o qual veio, mas isso aqui é apenas algumas. E aqui é onde eu estou falando, o que está no texto é isso, e a forma correta é essa aqui, tá? Não é esta, é esta. Também a forma correta, não é esta, é esta aqui. Ficou clara para vocês aí? Então mais um videozinho agora, mostrando o Códice Linegrado, e o Códice de Alepo, tá? Ah, falando nisso, aonde existe essa nota também, no Códice, isso aqui é o Códice dos Profetas, tá? Cairo dos Profetas, que algum conhece, esse é o próprio Códice, não estou aqui na passagem, mas esse aqui é o Códice do Cairo dos Profetas, que aqui existe, a nota de 1º reis, aqui existe, a nota bem aqui, a Massorá vai trazer a nota, que realmente houve uma modificação no texto. Então existe em Códice, que traz uma nota aí da Massorá, já orientando e explicando, que realmente houve uma correção. Houve uma deturpação. Então o Antigo Testamento, também existe as suas deturpações. Tá certo, gente? Não se esqueça, tá aqui o livro, fale um pouquinho dele, entre no meu site e adquira. E para você, se você tiver dúvida em como comprar no meu site, tem um vídeo no topo, bem no topo mesmo, um vídeo no topo. Assista o vídeo, que você vai saber como adquirir meus produtos, tá certo? Um abraço. Ah, lembrando, se você adquirir seis DVDs no meu site, seis DVDs, aleatoriamente, seis DVDs, ó, você ganha o livro, tá? De presente e com a minha dedicatória, tá certo? Adquirindo seis DVDs no meu site, qualquer um, você adquire isso aqui. Menos a promoção série de deturpação, tá? A promoção série de deturpação do Novo Testamento, não se adquire o livro, tá? Mas você comprando seis DVDs aleatoriamente, você adquire o livro aí na faixa. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, E aí, tchau. E aí, E aí,